O Playstation 4 está chegando a seu fim, mais alguns anos e jogos já vão parar de ser produzidos para ele. Com o anúncio do PS5, essa realidade se torna cada vez mais real. Ai, que triste, ai, que triste. Mas, não fique tão triste você que é dono do Playstation 4, porque ainda, ainda temos muitos jogos que vão sair para essa plataforma sensacional. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, cara. A gente vai listar 5 jogos que ainda queremos jogar no Playstation 4. Quando lutamos, encaramos os inimigos. O primeiro jogo da lista está aí na portinha, já vai sair Ghost of Tsushima. Sim, um jogo de samurais realista, uma coisa que a gente praticamente não teve nunca no mundo dos games. A gente sempre teve aí samurais como Onimusha, que era samurai com demônio. Depois a gente teve aí o Sekiro, que foi um samurai com outros demônios diferentes. Então, esse tipo de jogo é uma coisa realmente nova no mundo dos games, esse mundo. E parece que Ghost of Tsushima vai ser excelente nesse quesito, em trazer esse realismo. Principalmente nos combates e no jeito que você se movimenta nesse mundo aberto aí, que vai ser de Ghost of Tsushima. Eu estou muito empolgado. Gráficos maravilhosos, como vocês podem ver aí. E uma gameplay também que parece que vai ser bem divertida. E bem, aí, similar àquilo que a gente espera de um... Quem assistiu filmes de samurais, né, vai esperar dentro de um jogo de samurais, cara. Então, com certeza, é um jogo que eu estou esperando muito para jogar no meu queridinho Playstation 4. Eu vou sacrificar tudo pelo meu lar. O segundo jogo da lista é Psychonauts 2. E esse, assim, já era para a gente estar jogando, mas ele foi adiado. Mas tudo bem, porque a gente está naquela mentalidade de que, para jogar algo bom, eu aceito que adiem aí mais um tempo a produção do jogo. E Psychonauts, para quem não jogou o primeiro, ele é um clássico, sim, do Playstation 2 lá. Foi um jogo realmente muito bem aceito. Apesar de não foi muito comprado, digamos assim, né. O jogo foi pouco comprado, ele não fez tanto sucesso. Mas ele é aquele hit indie que a galera chama, né, que é ali cult, que a galera, depois que o jogo foi lançado há vários anos, a galera vai pegando e vai jogando de volta e percebendo quão bom era o jogo. E vai sair de novo aí. É um jogo meio plataforma 3D, igual a gente está acostumado a ver da Nintendo, mas com um jeito um pouco mais diferente. Você entra na cabeça das pessoas e os mundos que você coleta, as coisas que você tem que coletar, são dentro da cabeça das pessoas, cara. É uma ideia muito genial, que funcionou muito bem no primeiro e eu quero ver como é que eles vão fazer agora no segundo com muito mais recursos do que o Cristiano naquela época. Então, com certeza, ele tem que estar nessa lista. O terceiro jogo da nossa lista é Tony Hawk 1 mais 2. Sim, eu não sei se esse vai ser o nome final ainda, mas é o remake lá do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que eles vão fazendo combinado para sair aí nas novas plataformas. E, cara, sensacional, porque pelo que eu estou vendo, a galera vai realmente pegar a gameplay antiga e recolocar ela nos consoles novos. Não vão fazer muitas modificações, vão fazer basicamente a mesma coisa. E é isso que a gente quer, porque as novas tentativas aí de trazer o Tony Hawk, Tony Hawk 5, aquele Tony Hawk HD Remake, com uma porcaria. Então, vamos ver se dessa vez eles acertam. Eu estou com muita esperança, realmente esperando muito, porque Tony Hawk é uma das minhas fanquias favoritas do mundo dos games. Ela representou muito realmente no PlayStation, foi onde eu comecei a jogar ela e agora ter ela de volta aqui no PlayStation 4. Conheço toda essa nostalgia em cima e voltar a ser realmente um bastião dos games, como ela era na sua época de ouro. Eu espero muito que isso aconteça e eu não vejo a hora de jogar a Tony Hawk no meu Play 4. O quarto jogo da nossa lista é Biomutant. E esse é uma aposta, não é um jogo assim que você realmente fala, nossa, todo mundo está esperando esse jogo. Não, é um jogo que foi anunciado algumas E3s atrás, E3s, E3s atrás. E é um jogo que eu estou esperando bastante, porque ele parece ser muito legal. A gameplay dele parece ser bem divertida. Você é um bichinho pequenininho com uma puta espadona, com uma arma gigante. E você tem que derrotar outros bichos aí no meio desse mundo meio selvagem que você está enfrentando. E ele tem muito a ver com mutação. Então você vai mutar o seu próprio corpo, você vai pegar armas diferentes e ele constrói as coisas. Então, cara, parece ser excelente. Parece ser no estilo do Dark Souls, o estilo de gameplay. E você tem as áreas, você tem que ir naquelas áreas derrotar certos inimigos. Então, cara, parece ser muito criativo, muito da hora. E eu estou esperando demais para jogar ele no Play 4, porque, porra, eu não sei. É pessoal, é pessoal essa escolha. E o quinto jogo da nossa lista tinha que ser ele, Crash 4. Isso mesmo, anunciado faz pouquíssimo tempo. Temos aí, cara, finalmente a sequência lá do Crash 3, Crash Warped, sei lá como é o nome naquele direito. E é isso aí, temos Crash 4 anunciado para esse ano aqui, 2020. Vai sair e a gente está muito empolgado. Apesar de ele não ser exclusivo do PlayStation 4, ele vai sair para o Xbox também, igual foi lá o remake. Agora ele é da Activision, não é mais da PlayStation, não é da Naughty Dog. Mas está lá, mano, Crash 4 é uma coisa que todo mundo que é dono de PlayStation está esperando faz muito tempo. E os caras finalmente vão trazer, e é com a gameplay clássica do Crash 1, 2 e 3 lá. Você correndo para frente aí, cara, e não é mais aquele de mundo aberto, tá? O que eles tentaram fazer no Play 2 que não deu certo. Finalmente a gente vai ter essa experiência de volta. E o jogo parece que está maravilhoso, o gráfico está sensacional. E a gameplay parece que está realmente lembrando demais os clássicos. Então, vai dar certo, eu espero muito que dê certo. Tomara que dê certo, porque eu quero muito jogar essa sequência que eu espero lá desde o PlayStation 1 no meu PlayStation 4. Mas é isso aí, pessoal. Como eu sempre gosto de dizer aqui, ainda tem muitos e muitos jogos que poderiam entrar nessa lista. Essa aqui é uma lista pessoal que eu fiz aqui. E eu quero saber agora a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários os jogos que vocês estão esperando para jogar no seu PlayStation 4, ainda que vocês não tiveram a oportunidade e que vão lançar aí no futuro próximo, beleza? Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então era isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também...